Olá pessoal, Guilherme da Ferro Esportes falando. Hoje vou gravar um vídeo rapidinho já para mostrar uma novidade para vocês que acabou de chegar em nossa loja, trouxe aqui para o escritório porque aqui é onde a gente dá a entrada na nota fiscal certinho, onde faz todo o lançamento fiscal dos produtos, isso é parte dessa questão de ser original ou não, a gente compra com nota fiscal direto da Nike, enfim. Mas antes de começar a falar sobre o que chegou, quero convidá-los a se inscrever no nosso canal, deixar seu like ou seu dislike. E também nos comentários, se vocês quiserem saber mais sobre o produto específico que eu vou mostrar aqui, por favor, deixe nos comentários, a gente responde e já produzo o vídeo na sequência para vocês, ok? Bom, hoje nós estamos recebendo os acessórios da Nike, nós já tivemos na loja um tempo atrás, aí já faz um tempinho que a gente não estava trabalhando, pelo menos não online, na nossa loja física a gente sempre teve, mas agora nós estamos trazendo uma quantidade maior para poder atender o público do online também. Então, mostrar aí para vocês mais ou menos, fazer um giro geral. Testeira da Nike, munhequeira, alguns modelos diferentes, pessoal que gosta aí do Jordan, munhequeira do Jordan também, munhequeira para tênis, está vindo uns modelos de pochete, aqueles para running, bem estreitinho, que cabe bastante coisa dentro, enfim, faixa, bem bacana, mostrar aí depois para vocês. Mas é isso, pessoal, bastante equipamento da Nike aí, um negócio bem diferente, bem legal, as faixas da Nike também, tá? E, enfim, vamos estar colocando no nosso site, no Mercado Livre, e aí, consequentemente, conforme o pessoal comentar aí, pedir vídeo, a gente faz específico do produto em primeira mão para vocês, tá ok? Um abraço e até o próximo!